Projetar espaços capazes de utilizar a iluminação natural da melhor forma é algo que vai muito além da questão técnica da arquitetura. Então a gente fez esse vídeo para mostrar para vocês algumas formas que a gente pode explorar para poder colocar isso dentro da casa de vocês. Hoje a Vanessa infelizmente não pôde gravar, mas para a gente não ficar sem vídeo eu vou assumir a parte dela hoje também. Então vamos lá? E a primeira delas é a economia. Parece óbvio, mas tem muita gente que não pensa na economia que ela vai ter a adotar uma iluminação natural mais abrangente na casa e principalmente como forma de apagar as luzes. E detalhe, a iluminação natural tem uma qualidade muito melhor. A gente tenta gravar sempre que possível com a iluminação natural presente. De vez em quando tem uns probleminhas, mas faz parte. Então durante o dia abra as sortinas, abra as janelas permitindo que o sol entre e ilumine os cômodos. Se for necessário, utilize a cortina com cores claras para amenizar aquele reflexo forte do sol. A segunda grande vantagem da iluminação natural é que ela aumenta a nossa produtividade. A luz natural manda para o nosso cérebro a informação de que ou está na hora de trabalhar, vamos embora. Isso faz com que a nossa capacidade produtiva aumente bastante melhorando a qualidade do seu escritório ou da sua empresa. E outro fator relacionado à produtividade é que a luz natural reproduz melhor as cores e permite que a gente veja coisas menores com mais detalhes. Então, para quem faz trabalhos manuais, isso é excelente. Por isso, sempre que possível, producione a sua mesa de trabalho ou o seu lugar de leitura próximo a uma janela. E o terceiro ponto é que a iluminação natural nos faz mais felizes. Quem não se sente bem em um ambiente mais arejado, mais aberto? A luz do sol é até mesmo mais saudável. Nosso corpo precisa da disposição à luz do sol para ativar funções importantes do nosso metabolismo, como a produção de vitamina D. A falta dela influencia também na nossa mente. A ausência envia ao nosso cérebro mensagem de período de repouso, levando o organismo a funcionar mais lentamente. O que pode, para pessoas que passam muito tempo em lugares fechados, levar sintomas de depressão. Então, um dos principais benefícios da iluminação natural é que ela regula o nosso ciclo biológico, o que produz uma sensação de bem-estar. Com isso, faz com que o nosso cérebro e nosso corpo fiquem mais ativos. Então, agora que vocês já sabem alguns dos principais benefícios da iluminação natural, a gente queria mostrar para vocês algumas formas que a gente tem para usar que vão muito além da nossa janela. Então, começando pelas janelas, o mais óbvio, elas podem ser de correr, basculante, pivotante, de guilhotina, podem ser grandes, pequenas, estreitas, extremamente horizontais. Então, as formas que a gente tem para fazer janelas são infinitas. Mas, é claro, tem casas que a gente não tem muito como abrir grandes janelas, porque, sei lá, elas podem ser casas de minadas. Então, nesse caso, a gente gosta muito de usar jardim de inverno. A gente já fez uma espécie de jardim de inverno lá na Casa de Deusa, no nosso primeiro projeto. Vou deixar o link dele aqui. E que, dessa forma, a gente consegue trazer iluminação para dentro de casa por meio de uma abertura interna e não externa. Outra forma extremamente interessante de a gente usar são por meio de aberturas eletais. Claro, a voz. A gente também gosta bastante de usar, apesar de elas trazerem um pouco mais de complexidade para a obra, a gente já usou ela, inclusive, no projeto desse ano, na Casa Abanzo. Também tem um vídeo dela, eu vou deixar aqui. A gente também tem as prateleiras de luz, que a gente também já usou lá na Casa de Deusa, que, para mim, é uma das formas mais interessantes e inteligentes de se usar, principalmente aqui no Brasil. Porque, para quem não sabe, elas são uma espécie de prateleira que a gente coloca mais ou menos ali na parte de cima das janelas, que serve para bloquear a luz do sol direta para dentro do quarto, porque a gente não quer isso. A gente quer a iluminação natural, não a luz do sol direta, porque ela esquenta e estraga as coisas dentro de casa. Então, a prateleira está ali para quebrar essa iluminação e refletir ela para o teto, fazendo com que todo o ambiente receba uma iluminação bem mais uniforme e agradável. Mas a gente também tem algumas formas menos usuais. Por exemplo, domos, que são extremamente complexos e caros de serem feitos. Então, é por isso que a gente não vê tantos por aí, apesar da gente gostar bastante. Mas, todo mundo já viu aquela cena interna do Titanic naquela escadaria, com aquela grande clavoia em cima. Aquilo lá é um domo. Outra forma que eu tenho certeza que vocês já viram, mas que vocês não prestaram atenção, são os chats. Quem nunca viu aquele desenho tradicional de fábrica, com aquele telhado em formato cerrote? Aqui daí são chats. São aberturas na vertical, protegidas pelo telhado, em sequência, que, orientadas para a direção correta, permitem que muita luz natural entre no ambiente, sem deixar a instalação direta atrapalhar o trabalho que está sendo feito ali dentro. E, por último, uma forma bem menos utilizada hoje em dia, são os lanternins. Para quem já viu aquelas cúpulas enormes de grandes catedrais, que tem uma abertura lá em cima, com um pouco de iluminação pelos laterais, que traz aquela iluminação bem tene para dentro do ambiente, são os lanternins, que ficam acima das cúpulas. Então, essas são algumas formas que você tem para aproveitar. Algumas delas mais convencionais, algumas delas não tão convencionais assim, mas algumas dicas importantes na hora de utilizar essas formas e trazer o melhor proveito da iluminação natural para o ambiente. Primeiro, evitar o bloqueio da luz natural com mobílias visualmente pesadas, como estantes, roupeiros, armários. A segunda dica, usar pinturas e pisos com cores mais claras, principalmente se você tem um ambiente mais profundo, longe de janelas. Utilizar espelhos ou móveis espelhados também pode ajudar bastante no esquisito. E preferir persianas a cortinas, pois costumam ser um pouco mais eficientes para deixar passar a luz solar. Mas é claro, a iluminação natural sempre é melhor aproveitada com base num bom projeto de arquitetura. O estudo do comportamento da iluminação solar é fundamental para o conforto de qualquer edifício. É preciso analisar fatores como o clima da região, a quantidade de iluminação, a orientação do solo, a quantidade de horas por dia, entre outros dados, também deve ser analisada a questão do comporto térmico para bloquear a radiação do solo direto. Esse é um estudo que a gente sempre faz nos nossos projetos. Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido coisas novas ou curiosidades que você não sabia antes. Deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para a gente alcançar os nossos 500 inscritos. Tá certo? Então, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí